Com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Antônio Velho Lopes, foi assinado o acordo de cooperação técnica entre Ematerascar e CropLife Brasil. O acordo prevê treinamento para os extensionistas, bem como a aquisição de equipamentos dentro do programa Inspeciona RS. Essa parceria entre a CropLife Brasil e a Ematerra, no Rio Grande do Sul, é importante para ajudar com que o Estado aumente a sua capacidade de realizar treinamentos, capacitação, habilitação de aplicadores de defensivos agrícolas químicos e biológicos. Aulas sobre tecnologia de aplicação, apoio ao programa Inspeciona RS, que é um programa de inspeção de pulverizadores, ou seja, dando suporte técnico, levando conhecimento para que os agricultores que decidirem utilizar dessa tecnologia possam fazer o uso correto e seguro dos produtos e, dessa forma, aumentar a sua competitividade, a sua produtividade e os seus resultados. A Ematerra hoje, ela desenvolve no Rio Grande do Sul o maior programa de capacitação de agricultores. A gente já, nesse mês, devemos ultrapassar os 350 cursos já realizados, nos aproximar dos 10 mil agricultores já treinados e as parcerias, elas são fundamentais. Essa parceria da CropLife vai qualificar o nosso trabalho, como consequência, os cursos e quem vai ter o benefício vão ser os agricultores, que vão ter lá equipamentos, vão ter a presença de técnicos capacitados, com conhecimento, conhecimento atual, que é importante, e relacionado com o que acontece no dia a dia das propriedades.